Como é que tu consegue enxergar o problema do cliente? Como que a gente consegue ajudar ele a partir disso? Acho que a pergunta é ótima. A primeira questão é a gente estar disposto a fazer que nem o Einstein dizia, que ele não encontrava soluções mais inovadoras porque ele era gênio, embora ele fosse, e sempre que ele passava mais tempo em cima dos problemas. Então, esse é o momento de ficar mais tempo em cima dos problemas para tentar fazer mais perguntas. Nós estamos aqui conversando em três judeus, e tem uma piada que se tu fizer uma pergunta para um judeu, ele te responde com mais uma pergunta. Então, acho que essa é a hora de ser um pouco mais judeu e fazer mais perguntas. Eu acho que, dependendo do setor que a gente olhar, um pouco disso a gente vai vendo com o andar das coisas. Mas, dependendo do setor, já tem problemas para serem resolvidos. Qual é a lógica? Uma empresa que perde a noção do problema que ela está resolvendo para um cliente, ela perde o foco, ela perde o desenho da estratégia. Então, a primeira pergunta, na minha opinião, que uma empresa tem que fazer é que tipo de problema estou resolvendo para o meu cliente. Tem alguns setores que são setores mais de ponta nesse momento do Covid que estão sofrendo mais, e esses setores talvez demorem um pouquinho mais para se recuperar, e tem uma mudança mais profunda no problema do seu cliente para resolver. Vamos pegar um exemplo, Marcelo. Eu comprei agora, dois meses atrás, em março, uma semana, você sabe disso, eu comprei uma semana antes do Granal das Américas, lá uma cadeira na Arena, quase que eu falei Olímpico, uma cadeira na Arena, e a gente tinha combinado até de junto lá no Granal. Eu comprei a cadeira para começar a levar meu guri e minha guria também no estádio. Quando é que eu vou poder entrar de novo num estádio de futebol? Eu não fui naquele Granal com 50 mil pessoas, em função até de tudo que estava começando a acontecer, mas quando é que eu vou poder entrar de novo num estádio de futebol? E se eu entrar, como é que vai ser? Eu vou sentar do lado, junto de 40 mil pessoas de máscara, eu vou me sentir seguro. Como é que vai ser para pegar um avião? Eu tinha que estar em Israel semana que vem e não vou, porque foi cancelado a avião. Mas eu tenho uma viagem marcada para agosto, para os Estados Unidos, eu vou levar um cliente também para São Francisco e para Seattle. Eu não sei se essa viagem vai acontecer. A gente ainda está resolvendo o primeiro assunto de Israel. Por quê? Porque eu não sei se as pessoas vão se sentir seguras para entrar e voar. O problema que a companhia aérea resolvia até então era te fazer entrar num avião, decolar, voar e chegar num outro lugar seguro. Agora ela tem que resolver um segundo problema, que é te fazer chegar lá no teu destino, além de seguro, seguro de que tu não foi contaminado pelo coronavírus. Então mudou o problema, se acrescentou um problema que essa empresa tem que resolver. Como é que ela vai resolver? Uma companhia aérea talvez tenha que vender menos assentos no voo, deixar uma pessoa só para o fileira sentada, criar, aí vai dar criatividade. Se alguma quiser me chamar para conversar, vou adorar. Tu ter uma sala de VIP, uma sala com cabines dentro do aeroporto vai mudar a arquitetura. Só que tudo isso vai mudar muito se o problema de fato for se aprofundando. Então um time de futebol, o Grêmio, eu estou pagando lá, Marcelo, X de reais por mês por essa cadeira que eu recém comprei, está lá, está no extrato do cartão de crédito. E tu pensa assim, vou continuar pagando porque é o meu time. Eu comprei por um propósito isso. Mas até quando eu vou ficar pagando sem usar? Certamente tem muito torcedor que deixou de pagar. Primeiro porque está precisando economizar. Segundo porque não está usando. E na Jim Cliente já tinha antes, agora vai ter mais ainda. Então tu tem que entender bem que vai ter uma problemática adicional para tu resolver. O problema pode ser segurança, o problema pode ser comunicação digital, o problema pode ser, sei lá, dentro do teu negócio, tu tem que saber entender que problema a mais tu vai ter que resolver, que recurso tu tem para resolver isso e mudar a tua dinâmica o mais rápido possível. O que me preocupa demais é como as empresas vão estar. Quem está preparado vai continuar preparado, quem está bem vai continuar bem ou vai estar melhor. Eu conversava aqui com, por causa da minha participação aqui na comunidade israelita do Paraná, eu tenho muito contato e estive na semana passada com o Arthur, que é CEO do Boticário, e ele me dizia o seguinte, a empresa vai demorar um ano e meio para se recuperar. E aí a gente fica preocupado se uma empresa como o Boticário vai demorar um ano e meio para se recuperar desse caos todo, como serão os pequenos, como serão as médias empresas. Então essa é uma coisa que me preocupa muito. Embora eu ache que quem atende bem continuará atendendo bem. As pessoas, a gente vai passar por outras crises, infelizmente, essa é uma realidade. E as pessoas, infelizmente, têm uma memória muito curta para algumas coisas. Aquele teu cliente que você atendeu bem e que muitas vezes migrou para o teu concorrente por preço, ele tem uma memória muito curta, infelizmente. Eu tive... a gente diz que a gente não toma dois cartões amarelos, né? Eu tomei dois cartões amarelos na vida porque, além da questão da minha pneumonia que me levou para a UTI, eu voei, eu troquei o voo 3054 da TAM pelo 3052, que era o voo para Curitiba. E eu concordo contigo, Cássio. Eu entrei naquele avião, fazendo a conexão para a Foz do Iguaçu, se escutava um alfinete caí no chão. As pessoas voaram naquele avião com medo. Elas voaram apavoradas. O próprio incidente das Torres Gêmeas fizeram com que as pessoas revissem os seus hábitos de voar. Sem dúvida nenhuma. O problema todo é aquilo que eu acabei de dizer, né? As pessoas têm memória muito curta. Já está todo mundo voando, já está todo mundo se aglomerando. Está todo mundo se beijando, está todo mundo se abraçando e esquecendo de algumas coisas que são cruciais, né? Então, eu continuo dizendo que eu acho que não importa o que aconteça, atender bem, se fazer presente na prática, isso vai te garantir uma perenidade no bom atendimento. Vai te garantir atender o teu cliente de forma personalizada. vai deixar com que você se faça sempre muito importante. Você é, como disse, um solucionador de problemas. Solucionar o problema é o que um cliente quer quando ele te procura.